O Nissan GT-R é um dos carros esportivos mais lendários já feitos, e hoje vamos comparar as suas gerações. O R32, o R33, R34 e R35. Mas antes de começar o vídeo, fala aqui pra mim, qual é o seu GT-R favorito? Se você viu Velozes e Furiosos assim como eu, deve ter uma boa memória do GT-R34. E aproveita e se inscreve aqui em nosso canal para não perder mais vídeos como esse aqui no YouTube. E fica comigo até o final, que você vai ter uma surpresa com muito barulho dessas máquinas. Aqui é o Brian, e vamos dar uma olhada nestas versões do GT-R. O R32 foi o primeiro GT-R com seu front-end agressivo, arcos de roda mais largos e várias outras modificações que diferenciam ele do Skyline padrão. O R33 seguiu o R32, e a Nissan intensificou ainda mais a agressividade com um body kit e um emblema GT-R em sua grade. Já o R34 foi lançado em 1999 e tem uma enorme asa traseira, e o front-end é ainda mais agressivo. O R35 só foi lançado em 2007, e é outro GT-R fantástico. Mas depois de 15 anos do seu lançamento, os fãs estão esperando ansiosos pelo R36. O R32, o R33 e o R34 possuem um motor RB26, ou seja, é um Twin Turbo 2.6 de 6 cilindros, que na teoria produzem apenas 280 cv, mas na realidade não é bem assim. E o R32 produz, na verdade, 300 cv com 36 kg de torque. O R33 produz 320 cv e 37,5 kg de torque. E já o R34 produz 340 cv e 40 kg de torque. Em termos de peso, o R32 tem 1.430 kg. O R33, 1.540 kg. E o R34, 1.560 kg. Todos os carros possuem tração nas 4 rodas e um câmbio manual de 5 velocidades no R32, 5 velocidades no R33 e 6 velocidades no R34. Calma, que eu não esqueci do R35. Ele é um pouco diferenciado dos outros, e o seu motor é um Twin Turbo V6 3.8, que produz incríveis 600 cv e 66,5 kg de torque. E o seu câmbio é um automático de dupla embreagem de 6 marchas, e o seu peso total é de 1.720 kg. E agora a aceleração de cada modelo. O R32 vai de 0 a 100 em 7,2 segundos. O R33 vai de 0 a 100 em 6,63 segundos. O R34 atinge os 100 km por hora em 6,89 segundos. E o R35 alcança a marca dos 100 km por hora em apenas 3,3 segundos. E agora, você pode ver um resumo dando um pause na tabela que iremos deixar para vocês. Agora, enquanto você vai ficar curtindo o barulho que essas máquinas fazem, não esquece de deixar o like neste vídeo e se inscrever para não perder as próximas comparações aqui no canal da Ficha Técnica. E agora já se inscrever para não perder as próximas comparações aqui no canal da Ficha Técnica. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma